E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao LockJump Podcast, o podcast da localização de games. Aqui quem fala é o Jean, tradutor profissional de jogos, trazendo mais um episódio pra vocês. Bora lá! E aí, pessoal, beleza? No episódio de hoje, eu vou estar conversando aqui com o Rafael Corrêa, que é tradutor e terminologista profissional. Ele criou o site dicionariotecnico.com, que é um dicionário em inglês-português, com dezenas de milhares de termos das mais diversas áreas, incluindo a de jogos eletrônicos. E, recentemente, ele deu uma super palestra na Translators 101, chamada Técnicas de Pesquisa para Tradutores. Eu vou trocar uma ideia com ele, sobre a pessoa dele, e também sobre o dicionário técnico que ele criou. Então, vamos começar. E aí, Rafael, como é que vai, meu querido? Olá, Jean! Tudo bem, meu querido? Muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem. Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Fico muito feliz que tenha aceitado o meu convite. Eu já tenho acompanhado o teu trabalho faz algum tempo, através do Facebook, e também, recentemente, com a tua palestra da Translators 101. Eu vi que tu entende muito desse assunto de pesquisa, de termos, de várias áreas, e como eu falei, inclusive, da de jogos, que foi um dos motivos de eu ter te convidado. Mas o legal é que, mesmo que o teu dicionário não tivesse uma sessão de jogos, ainda assim, ia ser útil para tradutores de jogos, porque um jogo, ele, né, ele pode estar em diversas épocas, ele pode ser um jogo muito técnico. Por exemplo, se a gente estiver traduzindo um jogo de corrida, que tem ali peça de carro, né, tem muito sobre mecânica. Então, assim, acaba sendo útil para tradutores de tudo que é área, inclusive a de jogos. Mas por ter uma sessão de jogos também, ajuda muito mais. Então, nosso papo hoje vai ser legal, viu? Porque eu sou da área, então, assim, eu posso aprender muito contigo hoje, eu sei que tu é gamer também. Então, agradeço mais uma vez aí. Que legal, Jean, que legal. Fico feliz aí da participação, muito obrigado pelo convite, pra mim é uma honra estar aqui. Prestigiando também o seu trabalho, que é excelente. Eu já tive, já escutei alguns podcasts seus e gostei muito do seu percurso também, muito legal. E que legal que você também gostou do dicionário de games. Realmente, eu tenho essa experiência como gamer e tradutor, né, o que me levou a querer juntar o ninho útil ao agradável. E eu já vinha nessa área de... Eu tenho que contar a minha história desde o começo, né, pra dizer como eu cheguei a ser um terminologista, criador de um dicionário. E tive essa ideia agora, mais recentemente, de me dedicar à área de games. Que é uma área que eu vi que era carente de recursos pra tradutores, né. Eu vejo muita gente, muitos cursos falando sobre tradução de games. Eu vejo muitas palestras, muito material, muita gente falando sobre o tema, muita gente interessada no tema. Mas eu não via um local onde a gente pudesse consultar os termos mais recorrentes. E isso é tão importante, né, essa padronização dos termos. Mas a gente tá falando em localização de games. Como isso é importante. Porque, por exemplo, o multiplayer seja traduzido como multijogador, né. E esse tipo de coisa. A gente precisa dessa padronização nos jogos em português. Isso faz parte da criação da nossa cultura gamer também, né. E temos, sim, muito aí a conversar, a destrechar sobre esse assunto. Tô super empolgado. Ah, que bom, cara. Não, eu concordo com o que tu falou. E realmente tu quis, né, basicamente tu viu uma necessidade ali. Sim. E tu quis fazer algo a respeito. Foi, eu basicamente tive essa mesma ideia, né, com o LockJump Podcast. Então, assim, eu compartilho muito do teu sentimento. Que legal. E pra gente começar, é como eu sempre peço, né. Tu vai agora poder falar sobre a tua história. Falar sobre, dizer a tua idade também, a tua paixão por games. Claro. E como tu começou a tua jornada como tradutor, como gamer. E daí, como veio surgir o dicionário técnico. Maravilha. Vamos lá. Legal. Então, voltando aí no tempo, eu tenho agora 37 anos, né, de existência. E, bem, o que eu posso dizer, desses 37, já são 20 na tradução. Eu comecei bem cedo. Antes de começar como tradutor, Jean, eu era web designer. Eu comecei a... Eu era um pouquinho nerd, quer dizer, bastante nerd, né. Então, no sentido de que eu já estudava as coisas pela internet, naquela época, dois mil e pouquinho. E eu gostava muito de jogos. Cresci jogando com muitos gamers, né, da nossa geração e de outros. O meu primeiro videogame foi um Atari. Eu sou bem da antiga, né. Cheguei a jogar, cara, no MSX. No Amiga, que são computadores antiguíssimos, né. Por influência de um tio meu, que foi quem me deixou esse legado de ser um... Ou essa herança de ser gamer, né. Ele foi a primeira pessoa que me introduziu ao mundo dos gamers. Dos games. Meu tio, Luiz Alberto, ele é falecido hoje em dia, mas... Eu me lembro perfeitamente dele jogando na infância FIFA comigo. Me apresentando a vários jogos extraordinários. Aqueles joguinhos GMSX. E eu acompanho toda a evolução dos games, dos computadores, até os dias de hoje. É muito incrível isso, né. Eu joguei desde aqueles jogos do Primordia, de 2100, até hoje em dia. Então, cara, acompanhar essa evolução. Quem é da minha geração, né. E até a sua também. Teve esse privilégio de acompanhar toda essa evolução dos games, né. De a gente ter jogado desde um pitfall. E agora tá jogando jogos ultramodernos. É muito louco isso, né. A gente veio do pixel. Sim, nossa. É uma evolução, assim, catastrófica, né. Exatamente. E os jogos foram, assim, pra mim, vitais. Porque marcaram a minha vida. Até hoje são de suma importância. São os meus principais hobbies. Minha principal diversão e relaxamento ainda na vida adulta são os jogos. Ah, que bom. E eu cresci jogando. Eu tenho um especial gosto, Jean, que a gente pode falar aqui no podcast depois. Por jogos cooperativos e multiplayer local. Que eles chamam de Couch Coop, né. Couch Coop e Couch Multiplayer. Multiplayer de sofá. E é muito marcante dessa minha geração. Que a galera chegava, juntava, reunia os amigos nos consoles. Antigamente tinham muitos jogos de multiplayer. Então a gente tinha essa coisa de ir pro casa dos amigos fim de semana. Também teve a época das longhouses. Ou tempos maravilhosos. Ah. Que a gente viveu. E essa parte específica dos multiplayer e dos cooperativos é o que mais me toca. É o que mais me diz respeito. Até hoje em dia é meu estilo do jogo favorito. Eu sou grande fã. Eu mesmo, assim, hoje em dia eu sou tradutor, mas eu tenho um pezinho na programação. Ou seja, eu fui web designer, programei um pouquinho de nada pra desktop. Então, assim, eu tenho noção de como se programa um jogo, por exemplo. Eu nunca cheguei a finalizar um jogo. Mas eu já fiz jogo da cobrinha, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu pegava, Jean, na época de colégio, jogo da cobrinha, do Snake. Eu pegava e transformava aquilo num jogo multiplayer. Eu fazia pra dois jogadores, pra quatro. Então, eu gostava de pluralizar as coisas, né? Torná-lo até um jogo single player, uma experiência pra várias pessoas. E aquilo se tornava uma diversão sem fim. Então, eu gosto muito desse tipo de jogo, né? É bastante meu foco. Sempre foi. Eu sou bem conhecedor desse tipo de jogo. E voltando então pra minha história, eu cresci com os games. Fui web designer. Minha primeira experiência de trabalho foi sendo web designer. Programador pra internet. E aí eu fazia sites. Isso em meados de 2004, 2005. Bastante tempo. E sabia um pouquinho de programação de jogos. Fazia umas brincadeirinhas. E aí, quando eu tinha lá pros meus 16, 17 anos, eu já tinha um inglês. Não só pelo cursinho. Eu fazia um cursinho de inglês. Mas eu também aprendi inglês pelos jogos. Então, tá aí mais uma importância, né? Muito do inglês me veio organicamente através dos jogos que eu joguei. Bem, eu tenho tradutores na família. No caso, meu pai é tradutor. E antes dele, a minha tia é tradutora, irmã dele. Um puxou o outro, né? Vamos dizer assim. E eles dois, tradutores técnicos também. Da área de patentes. A minha tia é engenheira química. O meu pai, ele tem duas formações. É administração e engenharia mecânica. Então, também manja das coisas técnicas, né? Então, quando eu tinha lá meus 16, 17, eu estava fazendo um técnico informático. Né? No segundo grau. E eu estava com meu pai. E meu pai perguntou se eu queria traduzir. Eu já olhava ele traduzindo, né? Já tinha interesse. E aí ele falou, vou começar a te passar uns trabalhos e a gente revisa juntos. Eu, beleza. E aí eu fiquei nessas dois anos, cara. Fazendo, revisando, aprendendo a consultar termos. Antigamente era tudo no papel, né? Tinha tanta coisa na internet. E muito condicionário físico mesmo. Até que eu conseguia o Savou sozinho. Né? Depois de um tempo. Trabalhando com meu pai, como se fosse um estágio. Mas aí, depois de um tempo, eu mesmo consegui buscar empresas para trabalhar. Também, dessa área de patentes. Foi a área que eu peguei expertise. E eu comecei na área de patentes, Jean. Porque, assim, a área de patentes, ela é muito ampla. A gente pode falar dela rapidamente aqui. Claro. Mas ela é muito ampla. Ela tem, assim, eu... Diversas áreas. Tudo que pode ser patenteável. Ser objeto de invento, né? De invenção. Ou seja, praticamente tudo que existe de tecnologia. Mas eu comecei na minha área de conhecimento, que seria informática, né? Então, eu pegava trabalho para a Microsoft, patente da Microsoft. Vinha diretamente para mim. Isso era muito legal. Então, eu já tinha direto contato com patentes da Microsoft. Via aquela terminologia já sendo usada, né? Toda de informática que a gente tem aí hoje. E eu comecei na minha área e fui aos poucos, Jean, expandindo isso, né? Fazendo assim. Comecei a pegar... No começo, eu não pegava, por exemplo, química. Nunca eu pegava essas áreas. Isso foi uma coisa que levou vários anos para eu chegar a esse ponto. Eu fui expandindo... Por exemplo, comecei a pegar eletrônica também. Já era um outro universo. Comecei a pegar... Aí comecei a enveredar por outras mais difíceis. Metalurgia. Coisas que eu não tinha a menor noção. E aí foi muito na base da pesquisa, né, Jean? Muito na base do autodidatismo mesmo. Como eu posso te dizer, eu sou, assim, eu sou tradutor. Mas antes de ser tradutor, eu sou pesquisador. Meio de ter aprendido as coisas também por conta própria. E eu vi que eu tenho isso em comum com você. Eu vi que você também tem esse perfil, né? Pessoa que corre atrás do conteúdo da informação. E consegui, né? Bastante por esse caminho. Eu acho que é importante. Então, assim, a gente ser pesquisador, né? Porque a gente aprende muito. E a gente, então, antes de ser tradutor, eu sou pesquisador. Então, pra fazer tudo o que eu fiz, cara, foi na base da pesquisa, né? É uma coisa de cada vez. Pesquisando devagarinho. Indo atrás dos recursos certos. Procurando os recursos certos. Tendo esse olhar crítico. A gente tem que filtrar a informação que não é apresentada, né? E o que mais que eu posso dizer? Então, depois de eu ter começado como tradutor de patente, eu fiquei nessa muitos anos. Não me preocupei com graduação. Aí eu fiz alguns cursos avulsos. Por exemplo, Daniel Briante de Brito. Que é um curso que tem aqui no Rio de Janeiro. Nem sei se é um detativo. Acredito que sim. E aí eu fiz alguns cursos avulsos de tradução português pra tradutores. Tradução mesmo. O curso de tradução geral, inglês português. E depois disso... Depois não. Nesse meio tempo, eu fui fazendo alguns cursos. Nada assim muito expressivo. Mas alguns cursos legais que me agregaram conhecimento. E tentei algumas faculdades. Mas nunca foi uma prioridade. Porque eu já estava ingressado no mercado de trabalho, né? Então, eu já não estava tão preocupado. Mas aí eu tentei, cara. Aí eu tentei, fiz a... Primeira que eu tentei foi sistemas de informação. Mas aí eu também saí no primeiro semestre. Isso tem bastante tempo. Aí depois eu tentei letras em inglês. Numa faculdade particular. Também saí no primeiro semestre. Aí depois de um tempo, Jana. Eu tive um convite de uma prima minha. Da minha prima Fernanda. Ela perguntou. Vem cá, prima. Tem um curso de alemão aqui na esquina. Perto de onde a gente mora. O que você acha de a gente estudar juntos? Alemão. Eu, caramba. Nunca me passou pela cabeça. Mas alemão até que é uma língua interessante. Assim. Eu achava a sonoridade legal. E também pelas semelhanças com o inglês. Eu achava isso legal. Falei. Pô, pode ser uma boa língua para tentar ir no inglês. Para expandir o seu horizonte. Não ficar só aquela... Só falar de inglês, português a vida toda. E é isso, né? Então eu comecei o curso de alemão. E aí me despertou uma paixão também pelo alemão. Isso foi muito legal. Foi algo que durou muitos anos. Quer dizer, dura até o dia de hoje. Então eu estudei o alemão por vários anos. E quis fazer a faculdade de alemão. Depois de três anos de curso. Eu descobri que existia letras de alemão. Aí eu tentei a faculdade pública. Tentei a faculdade pública aqui no Rio de Janeiro. A UERJ. E entrei. E comecei a fazer letras de alemão. E foi um período muito bacana. Eu cheguei inclusive a fazer estágio. Como professor de alemão e tudo mais. Mas eu permaneci na tradução, cara. Eu permaneci na tradução. Mesmo tendo feito o estágio. E continuei como tradutor de patente. Tentei pegar alguns trabalhos em alemão. Vi que era legal. Porém, pelo menos o que pagava na época. Não compensava. Era muito mais difícil que o inglês. Então eu acabei ficando só no inglês. E o alemão ficou como algo que eu fui. Foi um conhecimento maravilhoso. Tudo que a gente aprende não é à toa. A gente aprende tudo. Nos agrega em alguma coisa. Então ter aprendido o alemão. Serviu de muita coisa. Me ajudou bastante. Me ajuda ainda hoje. Quando eu preciso fazer certas fontes linguísticas. O alemão me ajuda. Mesmo eu não sendo tradutor de alemão. Provavelmente dito. Eu poderia ser. Mas é uma opção que eu deixei em segundo plano. E aí foi isso. Na parte de formação e de aprendizado foi essa. E aí, Jean. Agora voltando aqui ao... O que aconteceu depois disso? Desde que eu comecei como tradutor, Jean. Aí que entra a história do dicionário. Desde que eu comecei como tradutor. Eu comecei a anotar tudo. Tudo, tudo que eu pesquisava. Num bloco de notas. E o negócio ficou gigante, cara. Com um arquivo de texto de megas. Coisa absurda. 30, 40 mil linhas. Nossa, isso é texto, hein? É. Loucura. E aí, cara. Eu comecei e eu falei. Pô. Lembra que eu fazia site? Fazia programação antigamente? Eu ainda tinha aquele conhecimento. Mesmo que meio bem defasado. Eu ainda sabia um pouquinho. A lógica de programação a gente não esquece, né, cara? A gente sabe. Fazer o básico. É que nem andar de bicicleta. Aí eu falei. Cara, eu vou pegar aquela linguagem que eu usava lá das antigas. Que era o Visual Basic. Porra, eu adorava, cara. Programar o Visual Basic 6. É uma pena que hoje em dia enterraram. Era delicioso. Era muito bom. Você conseguia fazer muita coisa. Com pouquíssimo código. Era incrível. Porque era assim. Era programação acessível aos mortais, sabe? Era muito bom. E aí eu peguei essa linguagem e falei. Cara, vou fazer uma interfacezinha. Programinha. Para colocar esse conteúdo todo que eu venho organizando há tempo. Há tempos. E está essa bagunça aqui no bloco de notas, né? Aí eu peguei, cara. Aí eu vou fazer aqui. Vou botar a termo em inglês. Equivalentes em português. E aí eu, cara, comecei a pegar aquele arquivo todo. Aos pouquinhos e passando, sabe? E ainda colocando coisa nova. Porque esse meu trabalho de tradutor de patentes, cara, é coisa nova o tempo todo. Acho que todo tradutor é assim. Dificilmente você trabalha estático, né? Sempre a mesma coisa. Mas na patente isso era muito forte no quesito da terminologia. Então cada hora era uma máquina. Cada hora era um tema diferente que eu me via obrigado a decifrar. Aquela nomenclatura toda. E aí, cara, eu fui acumulando, acumulando, acumulando. Indo atrás de recursos, óbvio, né? Eu era rato de biblioteca de circo. Eu ia logo nas sessões de dicionário. Ver se tinha alguma coisa nova. Pô, antigamente tínhamos mais opções, né? Mais bibliotecas, mais literarias. E sempre encontrava alguma pérola, algum dicionário técnico que eu nunca tinha ouvido falar. Cara, era uma diversão. Eu tinha aquela compulsão de encontrar os melhores doceiros, os melhores dicionários. Então, tudo isso pra poder fazer uma boa pesquisa, né? Poder encontrar a melhor resposta. E aí eu fui organizando, cara. Organizando esse conhecimento, organizando. Eu tinha gosto pelo negócio, sabe? Eu tinha gosto de fazer isso. E continuei na tradução. E eu fui, cara, organizando. E aí esse programinha que eu criei, primeiramente, que já era o germe, já era o embrião, né? A semente do que viria a ser o dicionário de dia, eu fui aprimorando. Eu fui, cara, e se eu colocar agora imagem para os termos? E se eu colocar explicação para os termos, entende? Porque tudo aquilo também me ajudava a entender melhor o termo que eu estava traduzindo. Tudo aquilo era contexto, né? E aí eu falei, cara, legal, estou acumulando aqui um conhecimento bacana. O que eu vou fazer com isso, né, cara? Eu tinha duas opções, ou até mais. Eu poderia pegar aquilo ali e ficar sempre um glossário pessoal de consulta para mim mesmo. É o que muita gente faz. Eu poderia publicar aquilo como um livro, como muita gente faz também, né? Ah, dicionário técnico de fulano de tal, glossário de fulano de tal. E aí eu fui acumulando, ainda sem saber que caminho tomaria. Então, cara, depois de um tempo, né, está lá o negócio crescendo. Falei, cara, se eu fizesse um site, né? Me veio essa ideia de fazer o site. Antigamente, o meu dicionário, ele se chamava Glossarium, com U-M no final, né? Hum, gostei do nome. É, era um nome interessante. Eu até cheguei a registrar a marca desse nome, aí tive problema, não conseguia registrar. Meus problemas lá na época. E aí, algumas coisas me levaram a querer mudar de nome. Mas eu gostava de Glossarium. Eu mudei porque dicionariotecnico.com ajuda quando a pessoa vai pesquisar no Google. Ela encontra muito mais diretamente. O site fica melhor indexado. Mas eu não descarto esse nome Glossarium. Pode servir para alguma coisa no futuro. Mas então, cara, aí eu fui organizando, fui melhorando. E melhorando, criando mais conteúdo. E, ao mesmo tempo, também fui acumulando mais conhecimento dos meus trabalhos. Comecei a entrar em áreas que eu tinha medo. Tipo, química, farmácia. Comecei a tentar essas áreas. E, claro, com a ajuda também da minha tia, que é a engenheira química. Eu recorri a ela sempre aqui. Eu tinha que trazer compostos, né? Também descobri muita coisa na internet. E outra coisa. Eu sempre fui um vídeo assim, Jean. É, acumulador. Mas é um acumulador no bom sentido. No sentido de que tudo que é útil... Cara, eu tenho aqui arquivos de 2003, Jean. Tu não encontra mais. Eu tenho aqui glossários de 2004 a 2003. Fui dar uma olhada aqui. Eu tenho coisa que não existe mais. Sim, porque os caras... Porque algum link, algum dia, ele vai se perder. Os caras vão deixar de pagar o domínio. Os caras vão ter que fazer a limpa lá nos servidores. E daí, quando vier aquele conteúdo, já não está mais na internet. Eu vi uma dica sobre isso aí recentemente. Acho que foi até no congresso da Bratis. A Val Ivonica falou. Ó, quando vocês acharem isso. Algum, gostaram de alguma coisa. Salvem como PDF. Porque aquilo ali pode não ficar na internet pra sempre. Perfeito. E essa é a realidade pura, Jean. Você falou num tema aqui que pra mim é muito caro. Muito pertinente. Posso explorar um pouquinho esse tema? Claro, à vontade. Cara, a internet... Existe um comparativo. Ela é como se fosse a biblioteca de Alexandria. Que existia, se não me engano, era na Grécia, né? Uma biblioteca do século 13 antes de Cristo. E continha a obra dos grandes pensadores. Entre Homero, Sócrates e Platão. E essa biblioteca, ela pegou fogo. Hum... Eu só não estou conseguindo a localização. Acredito que seja na Grécia, Roma, algo assim. Ela pegou fogo. E perdeu-se muita coisa. Tinha obras de valor inestimável, né? Então, a internet... É como se fosse uma biblioteca de Alexandria. Ela é extremamente volátil. Nesse sentido de que sites surgem, sites caem. Servidores entram, servidores caem, né? Sim. Ela não tem uma solidez. A gente... Hoje a gente tem uma visão clara disso. E hoje em dia a internet está em franca decadência. A gente tem que... Verdade seja dita, né? Eu tenho tido essa conversa com alguns amigos. Ela está em franca decadência no sentido de que... Os pesquisadores hoje em dia são mais poluídos, né? Eles não dão preferência ao conteúdo, mas sim a quem paga. Não necessariamente ao conteúdo importante, mas sim ao conteúdo patrocinado. Então, a gente tem uma crise, assim, de conteúdo hoje em dia. A conta qual eu luto, sabe? É uma luta pessoal minha. As tentativas de fazer o dicionário técnico, já... É tentar criar uma solidez onde não existe mais solidez, sabe? Uma solidez porque eu percebi essa natureza extremamente volátil. Isso me incomoda profundamente. Porque eu sou uma pessoa que não gosta de ver informação útil indo para o lixo. Coisas que são de extrema importância para profissionais, para tradutores. Tendo jogadas fora, né? Então, existe isso. Existe esse fenômeno hoje em dia. A internet já não é o mesmo lugar que a gente conheceu antigamente. Não é. Nós, hoje em dia, estamos cercados, já, de wallet gardens, que se fala. Ou seja, jardins morados. Ou seja, Facebook, Instagram, redes sociais fechadas, TikTok. Todas essas redes, o conteúdo, ele não é indexado pelos buscadores. Nós tivemos uma queda dos blogs, blogs pessoais e sites pessoais em detrimento. Tivemos um aumento das redes sociais em detrimento dos blogs e sites pessoais. Dos fóruns. Hoje em dia, que fóruns a gente tem? Poxa, os fóruns. Lembra de quanta informação, cara? A gente tinha de diversas áreas. Os fóruns caíram em esquecimento. A gente tem hoje em dia o Reddit. Olha lá. Né? Sim. Bah, eu comecei sendo tradutor por causa de fóruns, cara. Sim. Eu não lembro se eu já contei essa história, mas basicamente eu... Como é que era, né? Tinha um jogo de PC. Jogo de computador mesmo, de código aberto, chamado Warsaw. Ele tem, né? Pra Windows, Macintosh, Linux. E eu frequentava o fórum que eles tinham. Hoje não tem mais, infelizmente. Não tem, né? Mas quando tinha, eu frequentava, mas eu era só mais lurker, assim. Eu ficava só lendo o que o pessoal ainda escrevendo. Aí quando veio, apareceu lá um tópico escrito Help Us Translate The Game. Foi ali... Ah, legal. Cara, a minha história começou aquilo ali. Eu não sabia que aquele tópico ia mudar a minha vida. Aquilo ali literalmente mudou a minha vida. Foi o tópico de um fórum, né? Por causa de um fórum. E o segundo jogo que eu traduzi também foi de código aberto e também foi por causa de um fórum. Que legal. Isso é a importância, cara. Ah, é outra coisa. Então, era outro mundo, né? Era o mundo dos fóruns, né? E as coisas mudam, né? A gente teve essa migração toda da humanidade pro mobile. E teve benefícios, mas também teve muitos benefícios, né? No sentido da perda do conteúdo, né? É. Agora a gente tem tudo até... A gente tem até muita informação boa em apps, por exemplo. Mas aquilo tudo não entra no Google. Não é indexável. Então, a gente tá numa modernidade ultralíquida, por assim dizer. A era dos stories. Ou seja, as pessoas postam coisas super úteis. Mas aquilo se apaga em 24 horas, cara. Sabe? Eu, pessoalmente, não vejo sentido nisso. Pra mim, isso é uma lástima. Que as coisas funcionem assim hoje em dia. Mas elas são assim. Eu não tenho como lutar contra isso. A menos fazendo o meu projetinho, que é uma tentativa de manter lá. Ó, aqui, ó. Todas aquelas informações que se perderam, eu tô organizando e botando aqui disponível pra vocês consultarem, né? É uma tentativa. Ainda existe, por exemplo, o Wikipedia, que é bem antigo, né? E sobrevive de doações. E acaba ajudando muita gente, né? Bem ou mal é uma das coisas que nos restaram. E é isso. Hoje em dia, a internet está nessa decadência de conteúdo. Muito forte. Muito forte. De ter poucos resultados. E se tratando de tradução, o que nos salva hoje em dia como tradutor, né, Jean? Assim, principalmente pra traduções técnicas. É porque nós temos a sorte de que o conteúdo de bibliotecas de universidades, ele é indexado e aparece, por exemplo, em Google Acadêmico ou no Google. E dali a gente tem acesso a muita informação importante, que serve de base pras nossas traduções. Mas se a gente não tiver isso, a gente tá ferrado, cara. A gente fica no escuro. Então, a gente ainda tem alguns recursos que nos salvem, mas o Google tá caído demais. As coisas estão caídas demais nesse sentido. E é isso. O luto pela solidez das coisas. Exato. É que a gente não perca informação útil, não repita os mesmos erros do passado. Isso é importante até do ponto de vista histórico. Porque na história se diz, né, Jean? Quem não se lembra do antigo antigamente, comete os mesmos erros do passado. Isso vale pra informação de modo geral. E pra erros também de tradução. Exato. Não, cara, assim, essa questão histórica que tu falou e também de a gente, de certa forma, perder conteúdo ou até certos conteúdos ficarem, de certa forma, ocultos. Eu posso te dar um exemplo a mais, além dos que tu já deu, que é o Discord. Embora eu adore o Discord, eu adoro o Discord. Eu uso ele desde 2016. Foi alguns meses depois do seu surgimento. Eu sei que ele nasceu em 2015. Aí, no início de 2016, eu comecei a usar por causa... Eu tava fazendo parte de um clã na época. E todos nós usávamos o TeamSpeak. E daí eles falaram, não, vamos pro Discord. O Discord é melhor. E aí todo mundo foi junto. E eu adorei, cara. Falei, nossa, cara, como é que eu não conheci isso aqui antes? Aí, só que daí eu fui vendo o que acontece hoje em dia. Algumas pessoas, elas guardam informações muito importantes, que tu não acha nem no Google, em servidores de Discord. Ah, mas os servidores são abertos. Tudo bem. Mas é que a pessoa, muitas vezes, não vai nem saber que o Discord existe. Nem existe. E não é conveniente a pessoa ter que ficar entrando em Discord diferentes só pra pegar aquela informaçãozinha que ela precisa pra depois só sair do servidor e nunca mais dar de cara. Isso. Então, assim, é isso aí. É um fenômeno. Faz parte desse fenômeno, né? Do, como pode dizer isso aqui, o WhatsApp é outro também. Existem grupos com informações muito úteis, mas tudo se perde, cara. Se perde. Então, a solidez está no dia dos contatos. É uma pena, né? Mas é um fenômeno mundial, né? Mundial. Tem que saber lidar com isso. Mas é uma pena. Porque eu vi de um mundo diferente. Eu vi de um mundo mais organizado, de informações acessíveis. E é por isso que eu luto, né? Eu luto com o meu projeto do dicionário pra montar algo sólido, pra que os tradutores, eles tenham uma base de termos já pesquisados. Não precisem repetir todo aquele processo do zero, né? Porque existem pesquisas necessárias. E existem pesquisas que poderiam ser economizadas o tempo, né? Sim. Não, cara, fenomenal o teu dicionário. Inclusive, vamos falar mais sobre ele agora? Sim, vamos. Eu tenho uma curiosidade, assim... Por exemplo, né? Tu falou que tu começou a organizar ali a tua terminologia e tudo mais pra ti mesmo. Era só um dicionário pessoal antes de tu publicar ele na internet. Eu queria saber, assim, que quando tu lançou o dicionário técnico online, ele já tinha uma sessão de jogos? Ou isso foi crescendo com o tempo que tu adicionou depois? Perfeito. Boa pergunta. Não, ele não tinha uma sessão de jogos. A sessão de jogos eu comecei tem um ano somente. Antes disso não havia nenhum termo de especificidade de jogos. Nenhum. O que era um pecado, né? Porque eu, com a experiência de gamer, podia fazer isso bem feito, né? Sabia que poderia. E foi só quando eu conheci um outro tradutor, que é o Gabriel Lima. Conheci através dos grupos de WhatsApp. E comecei a trocar uma ideia com ele. Vi que ele era gamer. Ele se apresentou. Ele veio muito interessado em participar, colaborar no meu dicionário, né? E aí eu falei, fiquei pensando, olha, é difícil conciliar... Ele é um trabalho autoral, né? Então eu faço sozinho. É difícil integrar alguém nisso. Até porque eu não teria como pagar ninguém por isso, né? Eu tô num momento que eu arco o recurso desde sempre pra botar esse dicionário no ar. Mas eu falei, cara, se você quiser sugerir, tô à vontade. Mas aí ele se tornou amigo meu. E eu vi que a gente tinha essa paixão por games em comum. A gente trocava muita ideia de games. E aí veio essa ideia de... Eu falei, cara, a gente tem isso em comum de jogos. Aí eu comecei a lembrar dessa situação. Pô, não temos um dicionário de jogos. Não temos algo no mercado nesse sentido. Temos no máximo alguns glossários na internet, de alguns sites. Mas é muito pouca coisa em português. E aí eu falei, cara, vou juntar com esse meu amigo, que eu tenho uma experiência. E ele tem outra. E é sempre bom, porque não fica só uma cabeça pensando. A gente consegue discutir os termos com mais riqueza. E aí a gente começou esse projeto de games juntos. Falei, vou colocar você aqui pra fazer junto. Aí eu criei um grupo de WhatsApp mesmo. E falei, ó, vou trazer aqui, cara. Eu vou começar a selecionar termos de jogos. E a gente vai discutir X termos por dia ou por semana. Agora eu não lembro qual é o critério. E aí eu trazia os termos. Eu já vinha com algumas traduções que me vinham à mente. Já vinha com os resultados da minha pesquisa. Perguntava a experiência dele. Pedia pra ele também pesquisar. E a gente foi fazendo isso. E começou a regar esse dicionário de games do zero. Cara, assim, no meu dicionário de modo geral, ela foi sempre bem random, bem aleatória. No sentido de que, como ele foi um dicionário que foi criado a partir da minha experiência de tradução, eu ia tirando os termos à medida que eles apareciam. É, nos meus trabalhos. Então foi bem uma salada mesmo. Só que conforme eu fui transformando esse dicionário numa ideia real, de colocar na internet, de colocar no ar, eu tive que começar a ter outros critérios pra que o dicionário não se tornasse uma coisa esburacada. Ou seja, a pessoa pesquisa, às vezes, um termo simples e não tem. Eu preciso que o meu dicionário também... Se eu quero ser um dicionário técnico completo, ou um dicionário de uso geral em inglês e português, que ele também se propõe a isso, eu tenho que ter desde house até uma palavra técnica complexa, de um termo de motor, seja lá o que for. Mas eu vou ter que ter os termos simples. E, cara, é um trabalho muito grande, porque quando tu vai ver um terminho bobo desses, pega um termo tipo house, por exemplo, aí tu pensa, é só casa, né? Vai nessa, cara. É casa, é câmara dos representantes, é um monte de coisa. Então, dá um trabalho enorme. Mas é muito recompensante, cara, porque eu sei que aquela pesquisa, ela não vai pro lixo, sabe? Eu sei que aquilo ali vai ser reutilizado inúmeras vezes por inúmeras pessoas. O alcance da internet é uma coisa fabulosa, o nosso alcance, né? Exato. É uma coisa fabulosa que a gente tem em nossas mãos. Então, eu podendo fazer um trabalho bem feito ali, aquilo ali vai servir pra muita gente. E eu quis, né, Jean, oferecer um trabalho de qualidade. Ou seja, eu quis criar aquilo que eu gostaria que existisse e não encontrava. A minha vida toda, qual foi a minha motivação? Eu falava. Eu ia atrás dos dicionários, mas, assim, eu encontrava tudo espaçado, né, cara? Eu encontrava um ali, outro isolado aqui, um lá nos confins da internet. Cada um num trechinho, num cantinho do mundo. Cada informação perdida num cantinho do mundo. Então, esse trabalho de organizar, botar tudo num lugar só, é trabalhoso, mas, cara, é o que eu amo fazer, entende? Eu gosto tanto de fazer isso que eu parei de ser traduzido pra ficar fazendo só isso. Eu não era... Por mais que eu trabalhei, eu trabalhei 20 anos com a tradução de patentes, mas eu não era totalmente feliz nela, por incrível que pareça. Eu, muitas vezes, me via esgotado, porque não é uma área muito bem remunerada. Você precisava ter uma produção muito grande pra chegar a algum lugar, pra conseguir tirar uma renda decente. E, apesar da sintaxe do texto em si ser relativamente simples, né, a tradução de patentes, ela não exige grandes habilidades linguísticas, vamos dizer assim. Você não precisa muito de um texto muito estilizado. É um texto técnico bem durão, bem bruto. Porém, a parte da terminologia é todo desafio. É daí que veio o que me levou a criar isso tudo, né? O grande desafio sempre foi a terminologia na minha área. Mas eu não era plenamente realizado na profissão só como tradutor. Eu, inclusive, né, depois de muitos anos trabalhando, eu comecei a ter uma estafa, a ter um burnout, entende? Porque eu trabalhava em uma produção muito acima do que uma pessoa normal pra poder ter um ganho que me permitisse viver direito. E, com o passar dos anos, a coisa se deteriorou ainda mais, né? Hoje em dia, eu fiquei com o mesmo valor de por palavra durante 10, 15 anos. E eu não tinha poder de negociação com essas empresas. Elas é que ditam o valor a pagar por palavra. Então, eu tinha dois caminhos, Jean. Ou eu enveredava por outros caminhos da tradução, certo? E tentava ser tradutor de outras áreas, por exemplo. Ou eu pegava aquilo que eu amava fazer, que era compilar termos técnicos, e tentava ganhar dinheiro com aquilo. E eu já estava com bastante estafa mental de ter traduzido por muitos anos, né? E eu falei, cara, eu não quero ir pra outra área de tradução. Mas eu continuo amando e aquilo ali me dá uma motivação sem fim. Aquilo de ficar pesquisando os termos. Então, foi daí que veio essa motivação. E, ao mesmo tempo, foi uma saída pra mim. Foi uma saída emocional pra mim também. Pra eu continuar trabalhando na área. E também foi onde eu descobri uma vocação do que eu gosto de fazer. E que eu acredito que eu saiba fazer bem. E consiga ter um resultado bom. E que, ainda por cima, eu vou ajudar outras pessoas. O que eu vou te falar, Jean? Eu traduzi em patentes por 20 anos. Certo? Sim. 20 anos, cara. Em média, 1 milhão, 1 milhão e 500 mil palavras por ano. Muito maçante. Então, só que assim, pra onde foi todo esse texto que eu fiz? Eu te pergunto. Ele foi depositado, ele foi arquivado. Ele só serve pra fins jurídicos. Numa eventualidade, de uma daquelas venções que eu traduzi entrar em discurso judicial, talvez aquilo ali vá ser usado por um juiz. Mas assim, eu, pessoalmente, traduzi 20, 30 milhões de palavras pra ninguém ler. Entende? Nossa, isso é... Bateu uma média agora. Bateu uma média, né, cara? Não que isso fosse um peso pra mim. Afinal, eu fazia aquilo só pelo dinheiro. Só que ter trabalhado só pelo dinheiro, uma hora esgotou pra mim. Você entende? Uma hora esgotou. E aí, o dicionário apareceu como uma saída pra mim. Apareceu como uma saída e eu tive que ter coragem de falar, cara, como é que eu vou ganhar dinheiro com o dicionário em século XXI? Que é uma coisa que ninguém compra mais. Só fazendo algo que ninguém criou antes. Então, eu tive que falar, cara, eu vou ter que me dedicar. Mas pra mim, cara, isso tudo é muito natural, porque eu não faço esforço. Eu tenho vontade de trabalhar nisso de graça, entende? Então, pra mim, tentar ganhar dinheiro com isso foi um caminho, uma saída natural pra mim. Da minha situação que eu estava. Então, nos últimos anos, foi essa transição. Eu comecei a me dedicar cada vez com mais força, aumentar, a fazer o design, a tudo que você viu lá, desde o design, código, programação, tudo aquilo foi criado por mim e reforma lá, de repente, muitas vezes. E como eu falei, eu não sou designer, então eu sempre ficava insatisfeito com as coisas que eu fazia, cara. Eu achava tudo muito ruim. Eu até chegava num patamar que falava, cara, isso tá bom, tá bonito. Demorou. Então, você perguntou, quando que o site foi lançado a primeira vez? Foi, acho que em 2015 ou 2016. Ele entrou com esse nome de Glossário e na época ele estava ainda bem defasado, assim, no sentido de que eu não sabia muito se ele ia ser só um Glossário, se ele ia ser um dicionário completo. Então, era um design bem fraquinho. Eu queria... Foi mais um teste, né? Eu botei no ar, coloquei alguns anúncios pra ver se gerava algum rendimento e não consegui muita coisa, não, cara. Aí eu também estava focado em outras coisas na minha vida, na época, e eu acabei me deixando meio que de lado. Aí depois de um tempo eu tirei do ar. Então, até essa ideia do dicionário se consolidar com algo sólido e que eu falar, cara, não é isso. E eu assumir aquilo pra mim, tomar coragem e acreditar que aquilo é possível e tornar aquilo possível foi um processo, né? Foi um processo de muitos anos. Foi um processo que demorou. E até que eu, de 2017, 2018 pra cá, eu comecei a pegar mais forte e fazer uma coisa mais ampla. Eu transformei aquele nome Glossário em dicionariotecnico.com, registrei domínio, fiz um design, comecei a pensar como eu poderia ganhar dinheiro com isso. Aí eu botei no ar. Eu botei no ar em 2020 ou 2021. Acho que foi entre um ano e outro. E aí o dicionário já estava com muito mais conteúdo, né? Também. De vários anos produzindo. E aí eu comecei a me preocupar com essas questões, dúvidas, buracos, né? Eu tenho que colocar palavras básicas. Então também comecei a trabalhar sistematicamente nas palavras básicas. Porque, como eu te falei antes, antes era tudo meio que ao acaso. As palavras que eu surgindo eu ia colocando. Eu ainda faço muito isso. Então eu vejo uma palavra aqui tampouco no urb, dali, no grupo, ou qualquer lugar, eu vou lá, pesquiso e coloco. Isso eu continuo fazendo. Eu adoro ir colocando termos ao acaso. Mas também é necessário uma coisa sistemática. E essa coisa sistemática eu fui elaborando depois. Eu fui elaborando quando o site já estava no ar. E aí eu via que as pessoas pesquisavam coisas bem básicas também. Não só termos técnicos. E aí eu começava a... Aí eu falei, pô, então tá. 50 pessoas pesquisaram tal palavra, eu vou nela. Você entende? Eu comecei a me basear por parâmetros de quantidade também. Muitas pessoas estão pesquisando esses termos. E aí existem várias coisas que eu faço nesse sentido. Eu vejo, ah, quais são os termos mais pesquisados e não encontrados. Aí eu vou neles. Tiro um dia só pra fazer isso. Quais são os termos que foram pesquisados e foram encontrados. É uma outra categoria. Porém, eu preciso dar uma atenção a esses termos que são os que estão sendo mais pesquisados. Então é um trabalho de formiguinha, né, Jean? É um trabalho de formiguinha, mas devagar se vai longe. Isso é verdade, né, cara? Eu tive minhas inspirações. Quem me inspirou muito a ser dicionarista e fazer isso foi um tradutor chamado Ivo Koritok. Esse tradutor, ele criou um dicionário próprio no Babylon com um agregador de dicionários e glossários. Mas ele... É, ele morreu com o tempo. É um programa bem antigo, de dois mil e pouco. E ele morreu com o tempo. Os dicionários dele foram herdados e hoje em dia podem ser acessíveis através do Golden Dict, que é um dos programas que eu apresentei lá na palestra, na palestra da Translators. Então, aqueles dicionários que eu uso no Golden Dict, eles são herdados do Babylon, né? Interessante. Ah, que legal, mano. Eles são herdados. Então, e na época do Babylon, foram gerados muitos dicionários úteis, muito conteúdo útil, grandes dicionários figuravam ali. Então, foi muito importante ter trazido e alguém ter feito um programa pra gente poder usar esse conteúdo até hoje em dia. E é uma das minhas principais referências, como eu mostrei lá no Translators. Mas, então, voltando aqui ao fio da merda que eu perdi, eu estava falando do de como... Ah, sim, eu estava falando de uma grande inspiração que eu tive pra fazer meu dicionário. Então, eu sempre fui um grande fã de dicionários eletrônicos. Cara, eu tive que lidar com dicionários físicos a vida toda. São muito bons, mas não é prático você ter que abrir 15, 20 dicionários pra pesquisar nenhuma palavra. Não há tempo pra isso, né? Ainda mais se tratando no dia a dia de um tradutor cotidiano profissional. é uma coisa que se mostra pouco prática. Você, às vezes, é obrigado a fazer isso, mas ninguém tem mais tempo de abrir 20, 30 dicionários. Então, o dicionário eletrônico, como é aquele que eu apresentei, o Golden Dict, que você dá um alt-tab, ele está ali no seu desktop, e você pesquisa uma palavra nele e ele chama 300 dicionários diferentes pra você, cara, genial, né? Funciona um pouco como o Proz também, o Proz na internet, que ele é um fórum unificado de terminologia pra tradutores. Também é uma ideia parecida, porém ali é um fórum de discussão, que também é um dos mais importantes que nós temos, né? Você imagina, Jean, se o Proz sai do ar? Bah. É uma perda, velho. É uma perda. Cara, se o Proz sai do ar, os tradutores vão ficar desesperados, porque muita gente tem ele como primeira fonte de referência, né? Sim. E vou te falar, cara, não duvido de nada. A gente já viu o Yahoo Respostas cair, a gente já viu muita coisa forte cair, cara. Então seria uma pena se aquele conteúdo do Proz perdesse. Eu torço pra que ele dure o máximo, né? Mas, por trás de um site, há pessoas, há empresas que vão a falência, falecem. Às vezes a coisa se perde, cara. Aquela velha história da biblioteca de Alexandria. Às vezes pega fogo. Então, cara, o máximo que a gente puder ter de backups disso aí é bom, né? É bom, porque imagina perder aquele conhecimento de discussão de terminologia de 20, 30 anos. de tradutoras não dá, cara. Então a gente tem que ter um esforço, né? Então é louvável que a gente tenha o Wikipedia no ar, o IT a gente tem o Proz, e tem o meu dicionário também que eu tô fazendo, que eu também vou fazer sempre o possível pra que ele seja mantido. Eu não quero que ele morra comigo, né? fique bem claro. Então, é isso. Então, cara, nesse dicionário do Babylon, existe um tradutor, ele é vivo até hoje, é o Ivo Korotovski. Ele fez um dicionário que eu considero, assim, um dos maiores, um dos melhores dicionários que existem pra tradutores de inglês, que é o Ivo Korotovski Translator's Dictionary, English, Portuguese. Ele, hoje em dia, ele é gratuito, né? O Ivo ter disponibilizado gratuitamente é considerado uma benevolência, um ato de caridade. Ele poderia cobrar quanto ele quisesse aquilo ali. Que legal. Porque o dicionário dele, pra você ter uma ideia, tem 45 mil entradas hoje em dia. Porra! Amigo, sabe quanto você conseguiu fazer até hoje? Eu tô aqui fazendo há 20 anos, eu tô em 39 mil. Nossa, velho. Então, pro cabeça, ela ter feito isso, cara, é dia e noite. E, assim, é um conteúdo de muita qualidade. Então, é um dicionário que mudou minha vida profissional. Porque ele consegue fazer com que você encontre soluções tradutórias geniais pra coisas simples. Coisas que, às vezes, de uma saída difícil. Então, o Ivo Kortofs foi uma grande inspiração pra mim. Ele demonstrou que, não só era possível você sozinho criar algo grandioso, né? Mesmo sendo um trabalho lento, aquilo ali, com certeza, ele fez a vida toda dele. De 40 a 50 anos ele deve estar fazendo aquilo. Mas, ele demonstrou e, além disso, aquilo ali mudou minha vida e de muitos tradutores. Você pode ver os comentários lá do dicionário dele na internet. O pessoal fala, cara, isso aqui é tesouro. E é de uma grande benevolência de ter deixado gratuitamente. Ele cobrou durante o tempo do dicionário dele. Eu comprei, claro. Pagaria assinatura se tivesse, né? Assim. E, porque é um conteúdo excepcional, cara. É um conteúdo que, não sabe, te abre diversos leques de possibilidades da tradução numa palavra. Seja, muitas palavras. É uma coisa genial. Então, cara, foi a minha inspiração maior. Porém, o foco do meu dicionário é diferente do foco dele. Ele é um tradutor generalista. Isso se reflete no dicionário dele. Então, você pega lá um termo simples. Vamos lá, aqui um. como ele viu. Então, por exemplo, se eu pegar suppose aqui no dicionário dele, ele coloca suppose. Supor, acreditar, presumir, reduzir. Esse foi um termo até que veio pouca coisa, mas geralmente ele abre muito mais que isso, bota alguns exemplos. No meu dicionário, o foco também é esse, também é de abrir muitas opções, leques de opções. Também tem o foco de você abranger o máximo de contextos possíveis, o máximo de áreas técnicas possíveis. E como ele é um dicionário técnico, que é o que eu quis resolver, né? Há um grande problema no mercado. A gente só tem dicionários antigos, cara. E esses dicionários que existem aí no mercado estão defasatíssimos, cara. estão defasadíssimos. São, na verdade, cara, você tem aí dois, três grandes dicionários técnicos impressos, eles são reedições que vem lá de 1970. Nossa. Eles são reedições. São bons, tem seu valor, tem seu mérito, mas estão defasados. Então, eu vi aí uma lacuna que foi uma coisa que sempre foi o maior desafio da minha tradução e eu desenvolvi técnicas que eu consegui aprender a pesquisar bem, né? Eu mostrei boa parte disso na Translators. algumas técnicas que eu uso e falei, cara, eu tenho capacidade de construir algo muito legal que vai ser melhor de tudo que existe aí, melhor do que tudo isso que existe aí e ainda por cima na forma de dicionário eletrônico, que era algo que eu sempre fui fã, né? ou seja, acessível facilmente e mundialmente. Não é uma coisa que vai ficar restrita só a quem comprou o dicionário no Cego. Então, o site tem sua universalidade, sua vantagem, né? Ser universalmente acessível e, bem, acho que é isso. Eu dei mais uma boa pincelada aí. Eu vou continuar falando ainda da parte de games, do dicionário. Até antes de entrar nessa parte de games, eu queria fazer um comentário assim sobre que tu falou, né? Que os dicionários eles podem acabar ficando defasados devido à passagem do tempo. Sim. Eu fico imaginando, então, como é que seria o teu trabalho pra, além de tu manter o dicionário no ar, mas também mantê-lo atualizado conforme a língua vai mudando. É. Existem limites, né? Existem limitações óbvias. Eu não consigo ter esse alcance todo. mas eu já consigo no espaço-tempo que eu habito, filosoficamente falando, estar mais atualizado do que o que existe por aí, né? Como o meu trabalho ele se baseia em fontes recentes, então, o conteúdo ele é bem mais atualizado do que os dicionários que existem no mercado, que datam de décadas. Até, assim, os mais recentes que a gente tem, cara, existe uma coletânea chamada Mil e um termos da editora SBS. Pra mim, foi a tentativa mais louvável de resolver esse problema que nós tivemos até agora no mercado. Essas são algumas edições de glossários. São livretos, são glossários de terminologia pra áreas específicas que lançaram em meados de 2000 e pouco, 2005, e chamaram tradutores renomados, especialistas, para fazer. Então, foi o mais próximo que nós tivemos disso. Porém, são livros físicos, tem aquela desvantagem de você ter que consultar um a um. E mesmo o conteúdo desses livros que já está defasado, por exemplo, já está na ortografia antiga, tem muitos que eu pesquiso, eu tenho que revalidar o que está escrito neles, encontro que já não é usado mais, mas da mesma forma, né? Já mudou a terminologia. Então, realmente, como você falou, a língua é viva, a língua é dinâmica e precisa sempre ser atualizado. Então, eu também, além de trabalhar sozinho, eu estou sempre aberto às sugestões. Se alguém que usa meu site com frequência detecta alguma imprecisão, alguma coisa que já não está mais tão recente, ela tem toda a liberdade de chegar, me avisar, e eu vou e vou atrás da informação correta, né? Seja por que meio for. Mas é um trabalho contínuo, sim, é um trabalho que tem que estar sempre sendo revisto, atualizado, mas eu procuro sempre botar a informação mais recente. Então, é bem possível que ela permaneça atualizada por bastante tempo, né? Nude bastante tempo. Não, claro. E sobre a questão de games, cara, assim, tu falou que é gamer, né? Que joga já desde sempre, basicamente, e eu queria saber, assim, que, tipo, considerando que tu tem uma sessão de games no teu dicionário, eu queria saber se tu tem experiência com localização de games profissional, ou se tu só joga mesmo e ficou só traduzindo patentes e daí, com a base da tua experiência em games, tu foi alimentando ali o glossário? Legal, legal. Não, eu não sei com tradução profissional, né? No sentido que eu não entrei no mercado. Tenho a minha experiência de gamer e eu tô tendo a primeira experiência agora, eu me voluntariei pra traduzir um game, né? Chamado Splitting, que é um jogo indie no Steam e ele se encaixa bem naquele hall de games que eu gosto, né? Jogos multiplayer e jogos retrô também, gosto muito. Então, essa tá sendo a minha primeira experiência prática, porém, sou eu sozinho, né? Eu não passo por um quality check, não passo por um revisor, eu vou no meu bom senso, confiando na minha experiência. E é isso que, claro, isso levantou várias questões e novidades. Ao mesmo tempo que eu sou um tradutor experiente em patentes, games é uma área nova no sentido de que, por eu ser gamer, existe um viés, né, Jean? Eu acredito que você também não sei qual a sua experiência, mas eu cresci jogando jogos em inglês. Eu também. A maioria dos tradutores de jogos começaram assim. Isso. E qual é a dificuldade, né, Jean? A gente já pensa no inglês e o que tem sido minha dificuldade aqui nesse jogo, que eu comecei a explorar esse assunto e com certeza você tem informações ótimas para trazer para a gente, você já está ingressado no mercado. Bora lá. que é a parte de a gente tem lá um tempo. Por exemplo, no jogo você pode criar uma sala, criar uma sala para outros jogadores entrarem. Ok. E aí me veio a discussão, né? Fulaninho é o host do jogo. Beleza. É o host. E eu até joguei isso aqui nos grupos de tradução para discutir, né? Falei, cara, é host? A gente fez uma pesquisa para eliminar. Tá lá, é anfitrião. Fui ver se tinha alguma fonte oficial, aí achei o guia de tradução da Steam, certo? Que é um que eu me baseio também. E dava lá, é anfitrião. É o certo. Mas aí acontece aquele viés, né, Jean? Eu sou gamer, é anfitrião, para mim me dói as ouvidas. Porque eu cresci falando host. Mas eu estou localizando o jogo. Então eu joguei essa discussão para o grupo e também gostaria da sua opinião. Traduzir ou não traduzir? Eis a questão. Essa para mim tem sido a maior questão no universo de games. Traduzir ou não traduzir? no dicionário, inclusive, né? E na hora que eu vou colocar host ali no dicionário, o que eu faço? Eu coloco host como primeira tradução ou coloco anfitrião ou coloco os dois e coloco uma observação, que é o que eu tenho feito, né? Coloco, ah, os gamers estão habituados a falar host entre si, porém, existe, já na tradução de grandes títulos, anfitrião. Então eu tenho feito essa escolha, assim, de tudo que eu vi, Jean, das opiniões das pessoas que trabalham nessa área, existe, às vezes, um guia de estilo do cliente, né? Pelo que eu fiquei sabendo, existe, às vezes, diretrizes e guia de estilo e até TM, memórias do cliente que você tem que se basear. Acredito que essa seja uma das formas. A outra, a outra linha que eu vi, que eu acho que eu me identifiquei também, falaram assim, ah, por exemplo, o termo host, você pode traduzir como anfitrião. É importante que a gente traduza para a gente criar a nossa cultura de termos, né, nacional. E também porque, assim, a pessoa que sabe inglês, aí a gente tem que falar também da nossa bolha. Nós somos uma bolha, ou seja, nós somos parte de um seleto grupo de pessoas que cresceu já sabendo alguma coisa de inglês. Não é a realidade da maior parte dos jogadores ou da população. Exato. Então, a pessoa que se deparar com o termo host, a grande maioria que vai se deparar com a externa, muitas não vão entender. O jogador que cresceu ouvindo host e escutar anfitrião, ele pode até doer o ouvido, mas ele vai entender do que se trata. Ele vai entender do que se trata. É muito mais importante que o entendimento seja feito. Então, a pessoa em português não pode chegar na interface do jogo a host da sala e o cara ficar em dúvida e não saber do que se trata e ficar confuso. Ele tem que entender qual é a função daquela anfitrião, ou seja, a pessoa que recebe os outros. Ela vai entender pelo sentido da palavra, mesmo que ela não saiba inglês. Então, o grande desafio para mim, que eu estou entrando nesse universo agora, apesar de eu estar fazendo um dicionário de games, são coisas diferentes, né? Sim. Eu estou pesquisando a terminologia, mas eu estou me deparando agora com esses dilemas, foi um dos dilemas que eu tive ao traduzir o Splurdy, nesses dilemas de traduzir ou não. Então, pode também adicionar a sua experiência que você acha que é a melhor abordagem para isso. Claro. O que eu acho é que realmente a gente tem que pensar nessa questão de adaptação para que todo mundo consiga entender. Eu lembro que eu já conversei com a Paula e a Nelly sobre isso aí, e ela me falou, ó, o que tu acha que é melhor? Que a gente traduz um termo e todo mundo consiga entender? Ou só deixa como ele está e daí só quem é bilingue vai entender? É verdade. Então a gente, é importante essa questão de adaptação, sim. A pessoa que prefere, que já está habituada com termos em inglês, ela tem a opção. 99% das vezes ela tem a opção de continuar jogando em inglês. Sim. E quando se trata de host, o que que eu fiz? Eu traduzi para líder. Hum, líder também. porque não só por uma questão assim de de neutralizar o gênero, mas também porque eu acho que passa melhor essa mensagem porque é o líder ou a líder da sala. Perfeito, líder da sala, líder, é uma boa saída também, gostei. Eu pensei nisso aí, e claro, anfitrião eu já vi usarem também, acho que eu já vi em algum jogo da Valve também. É, mas anfitrião tem a questão do gênero e além de ser uma palavra longa, né? Sim. E até tu falou, cara, tu falou assim, guia de tradução da Steam. Eu sou um cara assim que eu eu pago muito pau pros tradutores da Steam. E os tradutores da Steam, eles não só traduzem a Steam, como eles também traduzem os jogos da Valve. Assim, o que eu posso dizer, e até uma coisa que eu quero te perguntar pra ti, tu falou guia de tradução da Steam, eu quero saber onde tu encontrou isso, porque pode ser útil pra mim também. Ah, com certeza, eu compartilho com você. E se tratando de jogos, eu tenho, desde que eu comecei a pesquisar coisas de jogos, eu comecei a colecionar, assim como eu faço nos outros afigos, comecei a juntar tudo, recursos, tudo que eu encontrava, muita coisa em lugar muito escondido. Então, tem tudo aqui, depois a gente compartilha esse material também. E esse guia de tradução eu encontrei num desses também da vida, num desses ou fóruns, ou não sei o que, mas é da Steam sim, é uma coisa oficial da Steam, eu tava dentro de uma daquelas páginas perdidas da Steam lá dentro. Ah, sim. Eu sei como é que funciona, porque, tipo, vou dar uma historinha aqui agora, vou contar. Diga. Existia o Steam Translation Server, que é basicamente, a Valve, ela tinha a própria Catch-to-Online dela. Ah, sim. Em que tu, né, se inscrevia ali, se candidatava, aí tu tinha que fazer um teste de tradução, e que daí a própria equipe brasileira avaliava, e tu tinha três chances pra poder passar. Eu, infelizmente, na época, né, eu tentei as três vezes e não consegui. Daí eu nunca fui tradutor oficial da Steam, mas, assim, quando tu chega lá, tu tem, como se fosse uma Catch-toe, tu vai lá, vai sugerindo tradução e tal, tu tem um limite ali de quantas traduções tu podia sugerir por dia, e daí, conforme, né, tu ia fazendo, tu ia ganhando um número maior de sugestões e tal, tu poderia se tornar revisor e tudo mais, né, trabalhar com a galera, cada equipe se organizava de uma maneira, né, eles tinham lá, espaços, né, pra discussão, de terminologia e tudo mais. O Steam to Research and Server é bem antigo, cara. Legal, eu não conhecia. É, no Brasil, cara, eu acho que começou lá por 2010, eu sei que tem um tradutor que é o Berna, e ele é tradutor da Steam desde 2010, inclusive ele é que é o manda-chuva de tudo. É Berna? Berna? Berna. Berna? Rapaz, quando você foi falando, eu joguei aqui no Google sobre o glossário da Steam que você me falou, né, que te interessa. Eu joguei e encontrei a fonte, adivinha onde está? No site de Berna. Guia Steam Translation Brasil, glossário essencial. Nossa. É dele mesmo. É dele mesmo, e tá online, tá funcionando. Tá online, inglês e português, exatamente, tá funcionando, tá online. Ah, que bom. Vou até passar o link depois que você coloca aí pra quem quiser na descrição do podcast. Sim. E, inclusive, conforme eu tava contando a historinha, esse Steam Translation Server, ele não existe mais. O que que a Valve fez? A Valve, ela migrou tudo que ela tinha pro Crowdin. Então, se tu procurar o Steam Translation Server hoje, não existe mais. Tu vai ser redirecionado pro Crowdin da Valve. Nesse Crowdin da Valve, tu vai encontrar lá localização pro Team Fortress 2, Dota 2 e CSGO, que vai se tornar, né, já tem o CS2, né, já tão fazendo a migração já. Então, legal, legal. Quando tu entra lá, tipo, hoje em dia, qualquer um pode entrar lá e sugerir tradução, mas daí vai depender do Berna e de outros tradutores lá pra fazer a revisão e tudo mais, fazer o controle de qualidade. E quando eu entrei nesse site, teve um espaçozinho, lá, que tinha como tu ver os guias de estilo de cada idioma. Olha. E tem lá do português brasileiro. Aí lá tem várias dicas, vários assim, vários padrões de qualidade que eles usam, que não é útil só pra quem traduz pra esse tipo, mas também é útil pra, porra, qualquer projeto. Não precisa nem ser de jogos. É muito interessante isso. Eu vou pegar o link e vou botar também na descrição, porque isso aí é público, qualquer um pode acessar. Que legal, muito legal. Show de bola. E eu tô aqui também aprendendo com você que a sua solução pro Host foi muito legal. E é isso, a gente tem que trocar sempre informações, não ter vergonha de perguntar em grupos, né? Claro. E conversar com os colegas, porque sozinho nem sempre a gente chega a melhor sua saída. Então eu também acredito nisso, né? A troca de informações entre tradutores é muito legal, é muito... Ambas as partes saem ganhando, né? É enriquecedora. É enriquecedora, exatamente. E, cara, assim, a gente tava falando, né, sobre também a Translators 101, que tu deu uma palestra lá, mas além da palestra que tu deu, tu chegou a fechar uma parceria com o pessoal de lá, né, com o Willian Casemiro. Isso. Eu queria que tu pudesse falar mais sobre essa parceria aí entre o dicionário técnico e a Translators 101, pro pessoal ficar sabendo e talvez até poder tirar proveito. Claro, claro. Ah, sim, a parceria é o seguinte, é uma parceria simples, ou seja, quem é assinante da Translators 101 recebe um desconto pra ser assinante do dicionário técnico, né, porque o valor da mensalidade cheio é 20 reais por mês, aí ele cai pra 15. E quem é assinante do dicionário e quiser assinar a Translators também recebe um desconto, a mensalidade cai de 42 pra 37. Também o desconto de 5 reais. Então é isso, foi uma iniciativa de desconto mútuo, né, já que as duas plataformas funcionam com assinatura, a gente achou que essa fosse a melhor saída e são plataformas complementares, né, o dicionário serve pra pesquisa, de termos, que é super importante pros tradutores e a Translators também, é pra formação continuada e tudo sobre o mercado, né, a Translators eu tô conhecendo agora também e tô gostando muito. e você mesmo já apresentou lá também, né? Já. Falei sobre a ferramenta TQ Auditor pra fazer comparação de arquivos bilingües. O pessoal também que quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link também. A vantagem é que, tipo, a tua palestra, ela ainda tá como pra assinantes free, né? A palestra, não, eu acho que ela já está só pra assinantes da plataforma, assinantes. Ah, então foi algo temporário, então. Foi algo temporário. Ah, pode crer. Não, então sem problema nenhum. Bom, a mensalidade, assim, do mesmo jeito, é barata, tu paga ali, mesmo que a pessoa não seja assinante do dicionário técnico e queira só assinar a Translators 101, 42 pila. Cara, 42 pila e tu vai ter acesso a, se eu não me engano, são centenas de palestras. Tudo aquilo ali, sabe? Tipo, tem aulas, tem oficinas aí que tu paga muito mais do que isso pra ter 3 horas de conteúdo. Enquanto que na Translators 101 tu paga 42 pila pra ter incontáveis horas de conteúdo ali, Com certeza. Então, se tu assistir uma só aula, não, eu vou assistir só uma palestra, teu dinheiro já valeu a pena, tu já gastou bem o teu dinheiro. Perfeitamente. E a Translators também tem essa vantagem, né, de o conteúdo tá lá, ele não se perde. Você consegue acessar o conteúdo retroativamente, não é porque o conteúdo foi feito há dois anos que ele necessariamente tá defasado ou não serve mais. Exato. Né? Então, é isso, a gente tem que resgatar e manter de pé as coisas boas de valor, não deixá-las se perderem com o tempo, as informações úteis, né, eu acho isso importante, a Translators faz esse trabalho também. além de gerar o conteúdo útil dos tradutores. Então, realmente vai muito bom o custo-benefício, vale muito a pena. Vale muito a pena. Além das palestras, ainda tem outras páginas ali com recursos, né, que são bem úteis para nós. Então, realmente vale a pena. Não só para quem está começando ali, tem conteúdo também para quem já é veterano da área. Então, cara, eu super recomendo, ninguém me pagou para fazer essa propaganda aqui, eu estou falando mesmo porque eu sou assinante, porque eu gosto, né, eu também já palestrei lá. Então, Rafael, tem mais duas perguntas aqui que eu quero te fazer, cara. por exemplo, eu já usei o site algumas vezes ali, né, para poder ver como os termos são organizados e eu percebi ali que quando tu clica num termo, tu coloca exemplos de uso daquele termo e embaixo tu coloca uma tradução em português. Aí eu queria saber se essas traduções tu tira de algum lugar ou se tu mesmo faz à mão essas traduções. Exemplos, tradução dos termos técnicos que você fala, ou de qualquer termo. Por exemplo, um exemplo de uso de algum termo, por exemplo, ah, eu pesquiso lá o que é overpowered. Sim. Aparece lá um exemplo em inglês em que está escrito overpowered, aí tem uma tradução embaixo. Aí eu queria saber se essa tradução é tu que faz ou se tu tira de algum outro lugar. Existem, tem as duas opções. Existem traduções que eu faço, existem traduções que eu encontro em games, tá? Então, no meu acervo aqui de material de pesquisa eu tenho muitas strings de games traduzidos. E tem exemplos, então, são dois coisas, são exemplos que eu faço, a maioria eu tiro de algum lugar, tá? A maioria eu tiro de algum lugar. Alguns mais raros eu faço. Na parte de games, especificamente, geralmente eu tento encontrar sendo utilizado em algum lugar, né? pra ilustrar um exemplo de uso. Então, tem essas duas categorias. Tem os que eu faço, tem os que eu tiro de algum lugar, são a maioria nos games. E pros termos fora da área de games, existem frases que eu também traduzo e existem frases que vêm do corpus. O corpus, no caso, é o corpus acadêmico. Esse corpus acadêmico é bem semelhante ao que é usado no Google Acadêmico. Então, ele pesquisa o corpo das grandes faculdades, ele pesquisa o Cielo e a vantagem do dicionário é que ele já organiza pra você inglês e português. A frase bonitinha. Se você for nesses sites diretamente, você vai ter que manualmente entrar em cada abstract, em cada artigo, procurar onde está a frase original, procurar onde está a frase traduzida, comparar. Então, o corpus que existe no site, que traz alguns exemplos, já é um grande adianto do tradutor, né? E tem uma vantagem, por exemplo, o Lingui, que é um site de dicionário, já usa um corpus, cara, que é duvidoso. Por exemplo, você tem ali misturado português europeu, tradução automática, tem de tudo. É. Então, uma das coisas que eu quis fazer era isso, era botar exemplos de fontes confiáveis, ou seja, de textos acadêmicos e alguns exemplos eu mesmo na mão coloco, mas são a minoria, a maioria eu retiro de algum lugar. Hum, interessante. Eu achei legal quando tu falou que tu pega já de algum jogo, né? Que tu vai alterando o idioma ali e vai pegando o exemplo dali mesmo. É interessante, quando tu joga um jogo que realmente foi bem localizado, é uma boa referência, cara. Eu consigo contar nos dedos, assim, jogos que eu joguei e que eu fiquei encantado com a tradução. Eu fiquei encantado. Não, isso aqui é referência, cara, eu vou me lembrar disso aqui quando eu for traduzir outro jogo. É incrível. Nossa, muito legal. E, cara, uma outra coisa é mais sobre como tu faz quando tu vai pesquisar termos para o dicionário. Eu queria saber, assim, se teria como tu compartilhar alguns dos sites que tu usa. Sim. Isso mais para games, tá? Vamos focar aqui nos games. Ah, eu quero saber como é que a gente pode traduzir tal termo. aí quais são os sites que tu mais utiliza para pesquisar esses termos para significados ou até, inclusive, para traduções deles e depois colocar no dicionário técnico. Ok, ok. Legal. Então, para games especificamente, eu acabo que eu pesquiso em toda a internet, óbvio, pelo Google e como eu baixo muita coisa, Jean, há muito tempo eu baixo muitos arquivos, eu acabo fazendo um Google offline. Quero dizer assim, eu tenho muitos arquivos de glossário, de jogos, tanto em português quanto em inglês, até em espanhol também. Deixa eu pegar aqui para dar um exemplo. Então, sim, por exemplo, na parte de jogos especificamente, eu tenho muitos glossários baixados, estou vendo aqui agora, tem 253 em inglês, peraí. Nossa. Tem 189 aqui em português, aí tem uma pasta só de strings de games traduzidos, aí aqui tem muita coisa boa e muita coisa ruim, como você falou, tem que separar o joio do trigo. Tem uma pasta só com manuais de games traduzidos, antigamente, quando os games tinham manuais, não é, alguma coisa de agora. Mas uma fonte muito interessante que eu achei, também não tem um lugar certo para achar isso, foi na sorte, sem querer eu achei o jogo tal em português manual, eu achei o jogo X em português e fui lá, procurei ele em inglês, pronto, agora tem os dois arquivos. Então, por exemplo, a gente trata de manuais, eu tenho alguns manuais de games, por exemplo, tem Diablo 2 oficial, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Tem muita coisa de... A remasterização. Sim. Ela tem a remasterização, também tem o remaster e tem diversos glossários. Então, assim, é para games, praticamente, eu pesquiso nesses glossários todos que estão no meu computador. Porém, eles estão na internet também, então, seria o mesmo que dizer eu pesquiso no Google, entende? Simplesmente, como eles já estão no meu arquivo, fica muito mais fácil de eu procurar em vez de ver a internet inteira. claro que depois eu sempre vou confirmar o que eu encontro aqui para ver se eu encontro em linguagem de jogos atual. Então, assim, falando de sites, você perguntou quais sites, tá? O que eu sugeriria seria o Proz, tem alguma coisa de games, tá? Tem discussões bem válidas de tecnologia dentro do Proz. Eu também diria os glossários de games, os fóruns, os vídeos de YouTube e os gameplays em português do Brasil. Isso é muito importante, tá? Os gameplays, muitas vezes, eu, assim, ainda tenho a meta de... Uma das coisas que eu quero fazer para ter até mais... Mais certeza e mais segurança na tradução dos termos, que eu acho legal, que seria você verificar grandes títulos triple A, títulos famosos. Você pegar esses títulos famosos e, geralmente, eles vão ter localização para vários idiomas, inclusive português, e vai ter sido feito por empresas grandes, né? Então, a tendência é que as traduções sejam melhores. Com certeza. É. Então, uma das estratégias é essa. Você pode ir no YouTube, você pode começar por uma pesquisa no Google, né? Então, pesquisa tal termo e vê em que jogos ele aparece em inglês, certo? E descobriu, por exemplo, que um termo aparece no GTA. Por exemplo, um termo aí, o Waypoint. É um termo que admite várias traduções. Eu lembro que na época, pesquisando por esse termo Waypoint, o que eu fui obrigado a fazer, Jean? Eu fui obrigado a olhar gameplay em português de diversos jogos, diversos jogos em português, onde esse termo aparecia e anotar cada ocorrência e verificar quais foram mais utilizados, que apareceram nesses jogos. então eu me baseei nesses jogos de triple A. Então você pode olhar gameplay em português desses jogos. Antes, você pesquisa em inglês, verifica em que jogos eles aparecem, depois, se você não tiver o jogo, o ideal é você ter os jogos. Se você tiver o jogo, melhor ainda. Né? Você puder fazer um comparativo lado a lado, perfeito. Mas se você não tiver, você vai no YouTube e assiste gameplays desses jogos em português. É uma boa estratégia para você descobrir a tecnologia que está sendo usada hoje em dia. Com certeza, cara. Não, bah, adorei as dicas que tu deu. Legal. E eu até queria adicionar dois sites aqui que eu acho também muito úteis para a gente... Ah, ótimo. Diga lá. Para a gente poder pesquisar termos específicos. Por exemplo, existe um site chamado WoHead, que é basicamente uma wiki de World of Warcraft. E nessa wiki, tu tem acesso ali a basicamente tudo que tu vê no jogo, as habilidades, as armas e qualquer outro item, aí tu procura ali o termo em inglês ou até em qualquer idioma. Depois que tu clica ali no item que tu quer ver o nome, mais para a direita tem uma opção ali Language ou até um ícone ali de um globo. Quando tu bota o mouse ali em cima, aparece em qual idioma tu quer olhar a tradução daquele termo. E a tradução daquele termo é a tradução que é utilizada no jogo oficial. Porque o World of Warcraft, ele foi localizado oficialmente para o português brasileiro. Então quando tu bota ali Ah, eu quero ver esse item em português. Vai aparecer esse item em português como ele aparece no jogo em português. Então aquilo ali aquilo ali é tudo localização profissional. Tu consegue achar até ali nome de missão, nome de conquista. E onde teve muita adaptação. Eles usam até expressões brasileiras. Piadas brasileiras. Excelente. Excelente dica. É muito bom. E outro site que eu não uso muito mas que eu sei que é muito bom também e eu já dei uma olhada se chama light.gg Eu vou deixar o link aqui. Esse light.gg é um wiki de Destiny 2. Que é um jogo de FPS muito famoso online. E que ele também tem essa mesma pegada de tu poder olhar ali os itens e trocar o idioma que tu quer. Tem um ícone de uma bandeira ali e tu clica ali e tu pode colocar em português brasileiro. Daí aparece a tradução oficial daquele item daquela habilidade e tudo mais. É a mesma utilidade. Cara, é muito bom esses dois sites. Então eu vou deixar os links também na descrição. Excelente dica. Excelente. Eu gostei muito desses dois sites. Ótimas fontes de referência. E anotem aí, pessoal. Muito bom. Bom, cara. Chegamos aqui ao fim da nossa entrevista. O tempo voou aqui. A gente trocou bastante experiência sobre pesquisa terminológica, sobre histórias de como a gente guarda todos esses termos e da preocupação que a gente tem que ter também para a gente não perder tudo isso porque é útil. Não tem por que a gente perder realmente. Sim, sim. Eu agradeço também por todo o conhecimento que tu compartilhou com a gente aqui hoje. Eu também aprendi contigo. E, cara, a gente vai se falando. eu espero que um dia a gente possa trabalhar em algum projeto junto. Sim, sim. Que legal, Jair. Para ter o nosso DNA ali porque localização muitas vezes na maioria das vezes para falar a verdade é um trabalho em equipe. Então tu vai ter ali o sangue ali de cada pessoa que trabalhou naquilo, sabe? Não é um trabalho de uma pessoa só. Então a gente tem que valorizar todo mundo que contribuiu para que aquilo se tornasse o mais acessível possível para os jogadores. com certeza, com certeza. Eu também só agradeço. Jean, obrigado. Foi excelente a conversa. Aprendi também muito contigo. E com certeza, cara, continuar trocando essa ideia de games e tradução. E tem muito a aprender também ainda, né? Todos nós. E tal. E também, assim, também te dar parabéns pela sua história, da forma que você entrou no mundo dos games. Eu admiro a sua história e vejo que foi uma coisa de coração, de vocação também. e eu tenho isso em comum com você, que eu também estou tentando viver do que eu gosto. E eu digo, é algo muito difícil você viver do que você gosta, mas é recompensador e vale muito a pena. Lute atrás do que você acredite que é possível na sua vida e procure as formas que são possíveis de você botar isso na prática e o seu esforço um dia vai ter o retorno, com certeza. Sabe as palavras, cara. Muito legal. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Falou aí. Falou. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado por me acompanharem, beleza? Se estiverem escutando pelo YouTube e quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Não esqueçam de deixar o like de vocês, caso tenham gostado, tá bom? E é isso aí. Vejo vocês no próximo episódio. Falou! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma